É calculado a porcentagem da herança da viúva no inventário, qual que é o direito da viúva no inventário ali, na partilha de bens. Neste vídeo eu vou te explicar as regras que estão previstas no nosso Código Civil Brasileiro, de como deve ser essa partilha, como deve ser a divisão dos bens na herança. Se a viúva fica com um valor maior, com um montante maior, ou se os filhos vão ficar com um montante menor. E para entender, para a gente entender como funcionam essas regras, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos do Código Civil, da nossa legislação brasileira. O primeiro conceito são os bens particulares e os bens comuns. Quanto aos bens particulares, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito do direito, se o marido ou se o companheiro tem direito à minha herança. E neste vídeo eu explico o que são os bens particulares. Suponhamos que eu esteja casada no regime da comunhão parcial de bens e meus pais, enfim, venham a falecer e deixou uma herança para mim. Essa herança é um imóvel. Eu sou dona de um imóvel que recebi de herança. Neste caso, é um bem particular o qual o meu marido, na constância do casamento, não tem direito a este bem particular. Mas caso eu venha a falecer esse bem particular, o meu marido terá direito a este bem particular no momento ali da partilha do inventário. E bem comum são aqueles bens que a gente adquiriu, que eu e o meu companheiro adquirimos na constância do casamento. No Brasil é muito comum que a gente adote o regime da comunhão parcial de bens. Então neste vídeo eu vou explicar sobre o regime da comunhão parcial de bens. Cada tipo de regime tem a sua regra, tem a sua particularidade, tá? Então tem que olhar caso a caso qual é o seu tipo de regime. Então eu venho a falecer e tenho ali dois filhos, deixei dois filhos, ficaram dois filhos e o meu marido e o meu companheiro. E eu era casada com esse companheiro no regime da comunhão parcial de bens. E eu tinha um imóvel, que é um bem que eu ganhei de herança, que é um bem particular. E também tinha um bem comum, um imóvel que eu comprei junto com o meu marido, durante ali o casamento já estava quitado. Então eu deixei dois imóveis de herança. O viúvo, o meu marido, ele terá direito ao meu bem particular, aquele bem que eu ganhei de herança. E também ao bem comum, o bem que nós adquirimos na constância do casamento. Nesse caso do bem comum, ele vai ser dividido conforme nosso regime de casamento, ou seja, comunhão parcial de bem. Ele terá 50% do bem comum que eu adquiri, deste imóvel que eu tenho em comum. E os meus filhos dividirão, os 50%, a outra metade do meu imóvel vai ser dividido juntamente com os meus filhos. O bem particular que eu adquiri, que eu tinha, neste caso, ele também vai ser dividido entre os meus filhos e o meu marido. Então meu marido, enquanto eu estava casada, ele não tinha direito a este imóvel, mas quando eu faleci, foi feito o meu inventário, o meu marido terá direito a este imóvel que eu ganhei de herança. Então ele vai ter direito a parte comum, vinda do nosso regime de casamento, o imóvel que a gente adquiriu na constância do casamento, enquanto éramos casados, e também vai ter direito a herança deste imóvel. Ou seja, ele vai ficar com 50%, metade do nosso imóvel, mas parte do bem particular. Que ele vai dividir o imóvel com ele e os filhos, vai dividir entre os três ali de forma igualitária. E aí a gente precisa ter atenção em alguns pequenos detalhes. Suponhamos que eu tenha quatro filhos, quatro filhos e o meu marido. Neste caso, a divisão vai ser um pouco diferente. Conforme o artigo 1830 do Código Civil Brasileiro, ele fala ali que neste caso, o meu marido vai ficar reservado para ele, ou para o viúvo, ou para a viúva, será reservado para ele um quarto da herança. Ou seja, ele vai ficar com um valor maior. Ele fica com um quarto e vai dividir o restante com os meus quatro filhos. Isso se eu tiver quatro filhos para cima. Mas suponhamos que foi aí, no caso, o meu marido que faleceu e eu descobri que o meu marido tinha uma amante e dessa união veio ali, surgiu um filho e a gente só foi descobrir no momento do inventário. Este filho, fruto dessa traição, dessa amante, ele também tem direito à parte do inventário. Ele também vai ter direito à herança deste imóvel, deste imóvel que foi deixado. Então, é bem comum, bem comum que eu adquiri na constância do meu casamento, junto com o meu marido, o meu marido vai ter direito à metade dele, conforme o meu regime de casamento. Agora, bens particulares, o meu marido vai ser, vai concorrer junto com os meus filhos ali, ele vai ter direito. E aí, a gente tem que tomar cuidado, se atentar à quantidade de filhos que eu tenho e se existe algum filho ali fora do casamento, que pode ser que esse filho também tenha direito a essa herança. Vocês entenderam como funciona? Eu já expliquei aqui também em outros vídeos que o inventário, ele ali, a partir do momento em que a pessoa vem a falecer, automaticamente os herdeiros, eles já são proprietários dos meus bens, já são proprietários dos bens. Ou seja, eles ficam ali, uma questão de condomínio que a gente chama, onde várias pessoas são donas ali de um bem, de um amontolado de bens. Então, ocorrendo o falecimento, a pessoa já fica ali, já é herdeiro, automaticamente, responsável por aqueles bens. Então, todos os herdeiros são responsáveis por aqueles bens. Se você ficou com alguma dúvida referente, inventário, herança da viúva, deixe aqui nos comentários, ou filhos fora do casamento, que pode acontecer, deixe aqui nos comentários, que assim que eu tiver um tempo disponível, eu venho aqui e respondo. Infelizmente, eu não consigo responder todo mundo, porque são muitas perguntas, tem vários vídeos aqui no canal, e eu não consigo responder a todos. Mas, se você quiser preferência para responder, eu te convido a fazer parte do Clube Imobiliário, clicando aqui em Se Tornar Membro, que lá eu dou preferência para responder, para a gente debater conteúdos informativos sobre direito imobiliário, inventário, enfim, entre outros assuntos envolvendo imóveis. Eu quero te agradecer por curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que também têm interesse nesse conteúdo, e até o nosso próximo vídeo.